Quase morri do coração Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver uma história de amor Que cilada, que desilusão, ela me machucou, ela não sou, o meu coração Não era amor, não era, não era amor, era Cilada, não era amor, não era, não era amor, era Cilada, 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 cilada Quase morrendo de cansaço, falido e me sentindo mal Me trouxe um inscripem gelado, me fez um brinde sensual Aquele clima envolvente, acelerou meu coração Chegou um gigante e de repente, gritando, sujou de pequeno cartão Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver uma história de amor Que cilada, que desilusão, ela me machucou, ela não sou, o meu coração Não era amor, não era, não era amor, era Cilada, 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 cilada Tava sem morrer do coração, quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê, me amarguei, demorou Ela me usou o tempo inteiro, quanto eu já tinha um sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encarnador Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver a história de amor Desilada, desilusão, ela me machucou, ela pisou no meu coração Não era amor, não era amor, era Não era amor, não era amor, era Desilada, desilada, desilada Dilata, 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 dilata.